Nas farmácias e pelas redes sociais, comprar Zolpidem sem receita médica é mais fácil do que se imagina. A venda do medicamento indicado para tratar a insônia por períodos curtos é feita por muitos vendedores. Alguns negociam de forma mais discreta, outros não se preocupam nem em saber com quem estão falando. De forma legal, o Zolpidem que antes era vendido com a receita branca em duas vias, agora precisa de uma receita especial, a chamada receita azul. É uma droga que precisa realmente de ter uma orientação médica, ter um controle especial. Não é à toa que saiu do receituário branco, que era um receituário mais simples, para a notificação de receita, que é a receita azul, onde tem uma numeração para que ela possa constar todos os dados do emissor, que é o médico, e os dados do paciente, que é o usuário do medicamento. E consta também, atrás a gente vai carimbar com todos os dados da farmácia. Isso a gente faz para fazer a rastreabilidade do medicamento. Nessa farmácia da região noroeste de Goiânia, nosso produtor entrou, pagou e logo saiu com as caixas de Zolpidem. A negociação começou através de um aplicativo de mensagens. Bastou enviar uma mensagem perguntando se tinha Zolpidem. O vendedor respondeu que tinha o medicamento, informou o preço, R$ 29,99 cada caixa, e ainda ofereceu uma promoção, 4 caixas por R$ 100. Demonstramos preocupação em entrar na farmácia, e o vendedor se ofereceu para levar o Zolpidem até o carro. Eu mesmo levo para você, aqui, separando o próximo aqui da drogaria, você só me avisa o horário que você estiver aqui, que eu levo para você. No dia seguinte, informamos que iríamos buscar o Zolpidem, e o vendedor se comprometeu em deixar o medicamento já separado no caixa da farmácia. Ele ainda reforçou a oferta de 4 caixas do Zolpidem por R$ 100. Informou o nome para procurá-lo na farmácia, que o medicamento já ficaria separado. Paramos nosso carro em frente à drogaria. Nosso produtor entrou, procurou pelo vendedor, e de fato, as caixas de Zolpidem estavam no caixa. Bom dia, tudo bem? Eu encomendo o Júnior. No carro, conferimos que a oferta foi cumprida. Conseguimos comprar 4 caixas de Zolpidem com 20 comprimidos cada, que não deveria ser vendida sem receita especial. O mercado clandestino vai vender uma caixa dessa por R$ 100, porque ela pega uma pessoa que está doente, está dependente, ela acha que só vai conseguir dormir com o uso do medicamento, então ela vai pagar os R$ 100. E aí, automaticamente, aquelas pessoas que são gananciosas, mas essas pessoas, elas são, claro, elas estão promovendo um tráfico de drogas e estão fazendo algo ilegal. Algo que realmente pode ocasionar prisão, detenção, fechar o estabelecimento, só que ela está visando realmente só o lucro. Pelas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, as farmácias só podem vender medicamentos à base de Zolpidem com a receita azul, a chamada notificação de receita B, com assinatura e carimbo do médico. As novas regras começaram a valer no início de agosto e foram adotadas para conter o aumento do consumo do medicamento, que vem sendo usado para fins recreativos. Somente médicos cadastrados na Vigilância Sanitária Municipal podem receitar o Zolpidem. O Brasil está em alerta por causa do uso abusivo desse medicamento. O sinal de alerta envolve principalmente os jovens que estão usando o Zolpidem, assim como a maconha e a cocaína. Estamos enfrentando uma verdadeira epidemia das drogas da chamada geração Z. Nas redes sociais, os efeitos do Zolpidem se transformaram em brincadeiras perigosas. Jovens estão abusando do medicamento indicado para tratar insônia. Sob o efeito da substância, eles gravam vídeos que são postados na internet. Os vídeos são compartilhados pelos seguidores e estão se popularizando de forma assustadora. Sob o efeito do Zolpidem, essa jovem gravou e divulgou esse vídeo, aparentemente desorientada. Essa outra jovem, sob o efeito do Zolpidem, enviou áudios para amigos, relatando estar alucinada e até vendo bichos. Eu estou viajando, Cris. Nossa Senhora. Eu tomei um remédio vencido aqui, que é para fazer eu dormir, sabe? Mas eu não sei mais o que está acontecendo. Os jovens também se divertem com os vídeos em que fazem compras pela internet, enquanto estão sob o efeito do Zolpidem. Esse aqui comprou diversas bolsas em um aplicativo. De acordo com a Anvisa, o Zolpidem deve ser usado por pouco tempo, no máximo quatro semanas. O uso prolongado pode causar dependência e vício. Só que as novas regras aprovadas pela Anvisa para dificultar a compra do Zolpidem nas farmácias fez surgir um outro problema. É que entraram em cena os vendedores do Zolpidem no mercado clandestino. O que muita gente não sabe ou simplesmente ignora é que vender o Zolpidem sem receita médica é considerado crime, equivalente ao tráfico de maconha ou cocaína. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. Quem for pego comprando o Zolpidem sem receita médica também pode ser punido e enquadrado por porte de drogas. Diante de tanta comercialização do Zolpidem no mercado clandestino, o Conselho Regional de Farmácia de Goiás suspeita que boa parte dessa medicação está entrando no mercado através do furto de cargas. A gente tem muitos casos, muitos relatos, infelizmente, de carga roubada ou realmente a venda nas farmácias, que a gente sabe que acontece com frequência sem o receituário médico. Aí entra outros problemas. Quando eu vendo esse medicamento sem receita, duas maneiras, ou eu consegui ele de forma clandestina, que é através de uma carga roubada, ou então eu estou falsificando receita médica, carimbo médico, que é falsidade ideológica, formação de quadrilha, entre vários outros problemas. De qualquer jeito, é extremamente grave. O coordenador de fiscalização da Vigilância Sanitária de Goiânia afirma que verdadeiras quadrilhas estão envolvidas no comércio do Zolpidem. É um crime, um crime contra a saúde pública. A gente está acabando de falar aí de pessoas que ficam dependentes desse produto. A pessoa que faz essa venda, ela vai ser punida. A partir do momento que ela vende um produto controlado de uma maneira clandestina ou irregular, ela vai ser punida. Tanto administrativamente pela farmácia, através da drogaria, com autos de infrações e interdições, e tanto na via judicial, já que é um crime contra a saúde pública. Nessa casa que fica no residencial Felicidade, na região norte de Goiânia, os vizinhos registraram a venda do medicamento. O usuário do lado de fora estaria negociando com o vendedor de Zolpidem, que mora na casa. Revoltada, uma parente de um jovem viciado em Zolpidem descartou no vaso sanitário quase 300 comprimidos do medicamento comprados no mercado clandestino. Negociamos com um outro vendedor de Zolpidem no mercado clandestino. Enviamos mensagem cumprimentando. Fomos direto ao assunto, perguntando se ele tinha Zolpidem para vender. Ele logo perguntou a quantidade e deu o preço, R$ 80,00 a caixa. Ele disse que estava no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia, e mandou esse áudio. No dia seguinte, o vendedor mandou essa mensagem, oferecendo quatro caixas de Zolpidem por R$ 300,00. Demonstramos interesse em comprar apenas uma caixa, mas o vendedor disse que só vendia o pacote com quatro caixas. Não, uma caixa lá eles não organizam não, tá? Uma caixa não arruma não. Compensa não. O cara falou que tem quatro caixas, só que uma caixa eles não arrumam não. Fechamos a compra do Zolpidem e em mensagens de áudio, o vendedor pediu para que fôssemos buscar o medicamento em um posto de combustíveis, ao lado de uma farmácia. A pai vai deixar no posto, ele precisa ser do lado, aí você vai pegar com o Paulo, tá? Paulão, no posto, aqui do lado da farmácia. A localização enviada para buscar o medicamento foi da farmácia, que fica ao lado do posto de combustíveis. Quando eu dei a localização da farmácia, porque ele deixou lá no posto, você vai pegar com o Paulo lá. Vai ficar ao lado da farmácia, só chegar no posto, vai perguntar pelo Paulo. Tá lá, as quatro caixas. A chave Pix enviada para fazer o pagamento está em nome de uma mulher. Fomos até o posto de combustíveis, que fica ao lado da farmácia, e procuramos pelo funcionário do posto. Quando chegamos, a sacola com os medicamentos já estava em cima da bomba de gasolina. O frentista entregou a sacola para o nosso produtor, sem nenhuma preocupação. Valeu, Paulão. No carro, confirmamos. Na sacola, estavam as quatro caixas de Zolpidem, com 30 comprimidos cada. Questionado se poderia passar o telefone dele para outras pessoas interessadas em comprar o Zolpidem, o vendedor autorizou. Para passar o meu, tá bom? Faço o meu particular, porque esse aí o cara que consegue, já manda de Campinas. Não tem nada a ver com a farmácia aqui não, tá bom? O Conselho Regional de Farmácia pede a ajuda da população e das famílias de viciados em Zolpidem para denunciar o mercado clandestino na Vigilância Sanitária Municipal. Primeiro, ele descobriu como que foi a rede que forneceu aquela droga, aquele medicamento, aí sim, ele pode ligar na Vigilância Sanitária e fazer uma denúncia anônima. É uma droga, é um medicamento que precisa do seu rigor de controle, então ele pode denunciar. A partir daí, cabe, claro, aos órgãos cabíveis fazer aquele controle, aquela fiscalização para encontrar onde está sendo o foco mesmo. Levamos as caixas de Zolpidem compradas durante a produção dessa reportagem para a Vigilância Sanitária de Goiânia. A facilidade com que o medicamento vem sendo vendido em Goiânia surpreendeu o coordenador da Vigilância Municipal. Na frente do coordenador de fiscalização, negociamos a compra de mais Zolpidem. Basta uma mensagem no WhatsApp para o negócio ser fechado. Muita gente acha que o Vigilância Sanitária está ali só para punir o empresário. O nosso papel não é esse, o nosso papel é fazer a fiscalização e em casos como esse, onde você encontra um clandestino, um mercado clandestino irregular e ilegal, coibir. Isso aqui causa morte de pessoas. Goiânia tem mais de mil farmácias em funcionamento e apenas cinco fiscais para fazer todo o trabalho. No ano passado, 12 farmácias foram fechadas pelos fiscais em Goiânia. Esse ano, já foram nove. A maioria por vender medicamentos de forma irregular. Nível Mota nos mostra que muitas farmácias da capital estão falsificando a receita azul para esquentar a venda do Zolpidem nos balcões. Através de um receituário falsificado, ele vai até a drogaria. O próprio vendedor já tem esse receituário, que a gente encontra muito carimbo de médico falso e receita em branco dentro da drogaria. Ou seja, a farmácia vende para o cliente sem receita e depois providencia uma receita falsa. Ele providencia a receita falsa, preenche lá dentro da farmácia para esquentar a venda do produto. A gente falsifica carimbo, falsifica receita. Às vezes até o medicamento é falsificado. Assoc bautista Assoc bautista A CIDADE NO BRASIL